Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como matar uma marabu muddler articulada, uma isca realmente fantástica, é uma adaptação de uma isca chamada marabu minnow articulada do Gunnar Brummer, vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo, vocês podem conferir a isca que foi inspiração para que eu chegasse nesse padrão de isca que realmente fez muito sucesso na pescaria de predadores aqui no Brasil, tanto de piraputangas e dourados, até tucunarés, trairões, grandes bicudas e enormes cachorras, então realmente é uma isca que vale a pena vocês terem algumas na Flybox, uma isca um pouquinho demorada, esse vídeo vai ser um pouco mais demorado, mas vale a pena um investimento de tempo e de materiais nessa isca que realmente vai surpreender você. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa parte de trás da articulação da isca. A parte de trás da articulação da isca, eu gosto de usar um anzol wide gap, só que eu não vou manter esse anzol, como vocês viram na foto da isca, é uma isca que eu corto o anzol de trás e eu apenas aproveito a haste do anzol de trás para fazer a parte de trás da articulação da isca, que é a parte que realmente vai dar movimento para a isca. Se você for utilizar o anzol de trás, ou seja, deixar uma isca com dois anzóis, é claro que você pode fazer isso para cachorras, por exemplo, que costumam atacar a isca na cauda, é bom você utilizar um anzol do tipo Stinger. Aqui eu tenho este Stinger B10S da Gamakatsu, número 2 ou número 1, que vai casar perfeitamente com esse tipo de isca. Então aqui, como eu não vou utilizar o anzol de trás, eu vou cortar depois. Vou iniciar aqui então o meu anzol wide gap, esse anzolzinho da Marini, baratinho, você compra em qualquer loja aí de pesca, não precisa ser loja especializada em fly. Vou utilizar um fio resistente, aqui eu estou utilizando esse da Venier de 220 denier, excelente fio, realmente recomendo para vocês, para estar com pelo, com materiais que exigem aí uma força bastante grande durante o atado. Nós vamos utilizar aqui, para fazer a parte de trás da isca, cerca de dois centímetros da haste do anzol, ok? Então aqui eu vou cortar o excesso do fio e nós vamos iniciar essa isca com as penas. A cauda da isca então vai ser de Saddle Hackle. Aqui eu estou utilizando quatro penas Saddle Hackle. Duas delas brancas, que eu já deixei separadinhas aqui. Comprimento, cerca de duas vezes o tamanho da haste do anzol, tá? E agora nós vamos utilizar duas penas desta capa natural, penas longas, você pode utilizar penas brancas também ou da cor que você preferir. Eu gosto dessas porque tem essas marcas escuras que realmente chamam a atenção do peixe. E nós vamos colocar com a curvatura virada para fora, em V, desta forma, certo? Vamos lá então. Essas daqui um pouquinho mais compridas do que as colocadas anteriormente. Bom, então aqui nós temos quatro penas. Duas delas no interior da cauda, na parte central da cauda, voltadas, né? Convergindo. E outras duas em V na parte exterior aqui da cauda, ok? Então agora nós vamos atar basicamente aqui o corpo de uma Wulie Booger, certo? Para isso, eu gosto de atar primeiro de tudo um arame bem fininho, o qual eu vou utilizar depois para reforçar toda essa cauda, porque ela vai ser alvo de muitas mordidas. Para fazer isso, uma dica para vocês. Aqui eu tenho um pedacinho de cabo de aço de 40 libras, da Fishtex. Esse daqui você acha em qualquer loja de pesca, tá? Esse daqui é de 40 libras. E o que eu faço é pegar este fio e queimar aqui uma pontinha. Observem que a resina, ela vai queimando sozinha, vai saindo. E até que ela vai queimar completamente. E depois disso, nós podemos ir torcendo aqui este arame, porque dentro dele nós temos vários arames bem fininhos, que são excelentes para fazer esse tipo de reforço nas riscas. Então aqui eu tenho um fiozinho, vou puxar aqui. E este aramezinho bem fininho nós vamos prender aqui com algumas voltas de fio de atado. Em seguida, eu vou utilizar a chenille. Aqui eu estou utilizando o chenille Crystal Flash. Mostrar a caixinha para vocês, a embalagem. Esse daqui é do amarelo, mas você pode usar a cor que você quiser. Aqui eu estou utilizando o Pérola. Muito bom esse material da Hairline. Você pode usar também o Cactus Chenille, que é excelente. Então, vamos atar aqui também. Nós vamos pegar mais uma pena, a Saddle Hackle. E nós vamos posicionar aqui também da seguinte forma. E nós vamos começar a enrolar primeiro o Crystal Flash. Então nós vamos pegar o nosso Saddle Hackle e vamos começar a enrolar como se fosse uma Woolie Booger. E por último, nós vamos prender aqui, então, no sentido contrário do sentido que foi colocado o Saddle Hackle, utilizando o nosso arame bem fininho. E agora nós temos o nosso corpo da cauda basicamente pronto. Nós vamos, então, colocar o Marabu. Eu gosto de pegar o Marabu, a pena. Pegar esta parte mais fofa do Marabu. Segurar com os dedos e retirar aqui da haste da pena. E agora nós vamos pinçar a parte da base das fibras da pena. E nós vamos posicionar aqui um tufo em cima. Comprimento até metade da cauda. E nós vamos posicionar aqui, então, sobre a haste do anzol. E prender um tufo em cima. E um tufo embaixo. Nós podemos fazer um Whip Finish. Que nós finalizamos a cauda da isca. Então aqui nós temos a cauda finalizada. Eu cortei a haste do anzol bem rente. Onde nós terminamos de colocar aqui o Saddle. E esta daqui vai ser a cauda da nossa isca. Isto aqui vai ter bastante movimento com a articulação. Ok? Vamos reservar esta parte da isca agora. E vamos iniciar a parte da frente da isca. Aqui eu estou utilizando um anzol. Owner S61. Tamanho 3 barra 0. Lembrando, esta isca eu estou fazendo para Tucunares. Se você for fazer para peixes maiores, utilize o 5 barra 0. Ok? Ou então um 600 SP Tienko. O anzol que você confiar. Certo? Então aqui nós vamos, novamente, iniciar o fio de atado. Mesmo fio de atado. Nós vamos colocar aqui... O cabo de aço de 40 libras da Fishtex. Você pode utilizar o fio de aço, o Wire Bite da Rio, de 30 ou de 40 libras também. Eu gosto deste da Fishtex porque um ele é barato e outro ele é mais rígido. Nós não queremos um fio muito maleável. E outra vantagem também, a resina dele é bem aderida ao aço. Então, conforme os peixes vão atacando e mordendo essa articulação, a resina não vai saindo e descascando. Uma dica aqui, para prender muito bem essa articulação, é transpassar aqui no olho do anzol uma parte do cabo de aço, dobrar e abraçar aqui com o fio de atado para frente. Assim ela vai ficar bem presa, porque tem peixe que ataca só na parte de trás da isca e puxa. E você não quer que sua isca fique pela metade nas primeiras batidas de peixe, não é mesmo? Agora nós vamos inserir aqui uma miçanga. Eu estou utilizando aqui uma miçanguinha de 5 milímetros de plástico. Nós não queremos muito peso nessa isca. Vamos colocar aqui a miçanga e passar aqui a nossa cauda também pelo arame. E depois nós vamos passar novamente o fio de aço por dentro da miçanga e puxar aqui até que ela fique com mais ou menos aqui, ó. Ela tem que ficar a cauda alinhada com a haste do anzol da frente, certo? E sobrando aqui mais ou menos 2 milímetros nesse loop, que é para permitir bastante movimento na cauda. Eu vou posicionar aqui o cabo de aço do lado do cabo de aço da primeira parte do cabo de aço que nós colocamos. Dar duas voltas com o fio de atado e passar aqui por baixo de novo no olho do anzol. E mesma coisa que nós fizemos anteriormente, dobrar e abraçar tudo aqui com voltas bem firmes de fio de atado. Bom, então aqui a cola já está seca, nós temos a articulação da isca finalizada. Isso aqui ficou bem resistente, vai aguentar muitas e muitas mordidas. E agora nós vamos finalizar a isca aqui fazendo a parte da frente. O corpo e a cabeça da isca. Para tampar essa articulação, para deixá-la disfarçada, eu gosto de usar mais marabu, ok? Um marabu bem curto, da mesma forma que nós colocamos anteriormente. Bom, o marabu já está tampando então a nossa articulação. Ele não vai atrapalhar a articulação da isca, porque é um material muito, muito macio. E não vai ficar enroscando na articulação também, ok? Nós vamos agora usar um brilho, eu gosto de usar Ripple Ice Fiber, pérola. É um material muito bacana, ele é um brilho bem rígido e que dá um efeito muito legal na isca. Eu gosto de aplicar... Ó, nós colocamos então o marabu nas laterais, eu vou utilizar o brilho na parte de cima e na parte de baixo. Este brilho, a aplicação dele, você coloca todo desajeitado mesmo em cima da chidonzol e depois você penteia para as fibras se ajustarem, ok? Como eu disse, nós pegamos agora um pente ou uma escovinha e passamos aqui para desembaraçar o brilho. Agora nós vamos prosseguir copiando o que nós fizemos na parte de trás da isca. Nós vamos repetir aqui nesta etapa. Então colocar o Crystal Flash, o arame e o Saddle Hackle e copiar uma pequena Woolly Booger. E agora nós vamos colocar mais brilho nessa isca. Aqui eu vou utilizar um brilho muito bacana. Este daqui é um brilho alternativo do meu amigo Alexander, que realmente me presenteou com este brilho. e eu vou deixar o canal e o vídeo onde ele mostra como obter este brilho, que é realmente muito bom, muito bom mesmo. Eu vou pegar aqui quatro fibras. Vamos posicionar essas fibras na parte de cima da isca. Dar uma volta de fio de atado para prender na parte de cima. Rebater e outra volta. Vamos cortar este brilho até a metade da cauda. E agora nós vamos colocar o nosso marabu. Um tufo em cima e um tufo embaixo. Bom, então nós estamos chegando aqui na parte de finalização da nossa isca. Já coloquei aqui o marabu, um tufo em cima e um tufo embaixo, bem como fizemos na cauda. E agora eu vou colocar este material, um flashabu lateral scale. Ok? E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar um lateral scale e vou medir aqui mais ou menos até a metade da cauda. Vamos passar uma volta de fio de atado. Vamos rebater neste mesmo lado e vamos prender. Isso daqui é muito importante, tá pessoal? Colocar o dobro de lateral scale. Então nós colocamos dois lateral scale de cada lado. Porque quando o peixe começa a bater, a primeira coisa que vai embora é o lateral scale. E assim nós teremos uma isca que vai ser mais atrativa por mais tempo. Então aqui eu vou repetir o processo do outro lado. Então aqui nós temos o nosso lateral scale colocado, dois de cada lado. E nós vamos fazer então a cabeça da isca utilizando o bucktail. Aqui eu estou utilizando o bucktail branco. E nós vamos recortar um tufo do diâmetro de um cotonete, de um palito de cotonete, da base do bucktail. Eu vou utilizar a parte branca para a parte de baixo da isca. E esta parte amarronzada, cor natural, é na parte de cima da cabeça da isca. Então aqui um tufo de bucktail branco que passe um pouco aqui da articulação da isca. Então nós vamos posicionar aqui. E apertar muito bem. E nós vamos repetir o processo aqui em cima, utilizando a parte mais escura do bucktail. Então nós vamos levar o fio de atado aqui para o olho do anzol. Onde nós vamos finalizar a isca. Nós vamos ainda recortar aqui, da seguinte forma. Fazendo uma cabecinha de muddler, que é cônica. Então aqui nós temos a nossa marabu muddler finalizada. Uma isca realmente espetacular. E que vale a pena vocês terem na Flybox de vocês. Da igualdade as luz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E. Música